Eu vou tocar o terceiro violão agora Eduardo Julião Sul Marini Com a participação especial do caminhão que está passando lá na rua Mais um que passou pra lá Agora eu faço São cinco compasso de pausa Começo com uma pausa no primeiro tempo Começo com o Si Aqui a música é toda nessa região aqui Essa primeira parte Com o Si agudo O Lá agudo aqui E o Sol agudo aqui Tudo nessa região da primeira casa Si na casa sete corda um Sol na casa oito Lá na casa dez na corda dois E eu tenho o Mi aqui Na casa nove na corda três E também eu faço o Senido na casa sete na corda dois Começa assim Um Si, 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 Sol, Sol, Lá, 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 Sol, Lá Aí agora vem a frase do refrão Que é um contracanto ao refrão O arranjo mesmo Mais um que eu tenho passando Aí agora eu faço o Sol Do refrão Si, Sol, Si, 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 Bó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Si Então usa essa região inteira do braço Aqui eu vou fazer devagar Até a casa cinco Até a corda cinco Casa dois Casa cinco corda um Que é o Lá agudo E o Si grave aqui A gente faz duas vezes, né? Agora o Mônico, passando a minha cor. Aí vem uma sequência que a gente chama de arpejo. Dá pra fazer arpejado ou tocado assim, dessa forma que a gente toca com apoio, mas é de leve. Vai ser Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Sol. É uma cor de Sol maior, tocado nota a nota. Aí é um acorde de Lá maior. E repete isso. Lá maior. Aí repete isso na próxima etapa, vai vir. Ré, Sol, Si, Ré, 3 Mis. 1, 2, 3. Ré, Mi, Fá natural. Tem um B quadro ali, que elimina o sustenido da clave. Ré, Dó sustenido e um Dó natural no mesmo compasso. E aí volta pro refrão, que tem aquela frase interessante. Si, Sol, Si, Si, Ró, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sol, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Si. Si, Sol, Si, Si, Ró, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sol, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Si. Aí a frase final, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Fá, Si, Ré, Dó, Mi, Bemol, Sol. E o Sol agudo aqui. Vou tentar tocar aqui junto com a rã aqui inteira. Mas o programa não ajuda na leitura, mas eu vou tentar. Pronto. E aí 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 Tem algumas mãos ali que eu não consigo entender direito, mas imagina isso. Valeu.